Vereador Zosma Pert, segundo secretário, caros colegas vereadores, vereadoras velha. Apresentei mais dois requerimentos e tive a satisfação de ver os colegas aprovarem, onde pedi um descendenizador para o curso artesiano do sítio guia, que tem importância muito grande para aquela comunidade, onde vai melhorar a qualidade da água para todos. E o requerimento 309, onde eu peço também mais um transformador para a comunidade de Gamileira, que todas as vezes que visitam a comunidade recebam essa solicitação dos moradores. Mas, senhor presidente, eu quero usar os cinco minutos finais também para fazer algumas colocações em relação aos últimos acontecimentos da nossa cidade. E um dos acontecimentos, infelizmente negativo, tem sido o acúmulo de lixo em nossas ruas. A população tem reclamado muito, nossos companheiros vereadores têm buscado denunciar isso aí, mas eu quero dizer que já apresentei nesta casa um requerimento onde solicito a presença do presidente da empresa Vialim para que venha esta casa fazer algumas, tirar algumas dúvidas e falar por que isso vem acontecendo ultimamente aqui em nossa cidade, nessa gestão. Porque a gente sabe que a Vialim é uma empresa que vem prestando serviço já há um bom tempo na nossa cidade e sempre apresentou um serviço de qualidade. E ultimamente, a limpeza de lixo aqui na nossa cidade, a limpeza da nossa cidade, ela tem deixado muito a desejar. Há cúmulos de lixo aí, como já falei, quase todas as ruas, a falta de recolhimento, principalmente. Então, alguma coisa de errado está acontecendo. Então, era muito bom que nós tivéssemos esses esclarecimentos. Quero falar também das estradas. Eu, em várias reuniões aqui, fiz solicitações à Secretaria de Infraestrutura, ao prefeito, de pissarramento nas estradas, inclusive apresentei requerimentos pedindo para várias comunidades e vi ser feita muita patrulagem, ser usada a máquina. Mas o material que sarra, que evita o que está acontecendo no momento, eu não vi acontecer. E eu sempre dizia, as estradas da zona rural de nosso município não suportam uma semana de inverno. E isso está acontecendo. Com a chegada das chuvas, em uma semana já estamos vendo as estradas da zona rural todas acabadas. Então, é a falta do material, a falta de pissarro. A gente sabe que as caçambas não estão aparecendo. Inclusive, eu só tenho visto uma caçamba aí, carregando o material. Ninguém sabe onde estão as outras. A gente sabe que é de prática dessa gestão. Não fazer a manutenção dos veículos, quando quebra, encosta para lá. Às vezes, com pequeno reparo, ela voltava a servir à cidade. Mas, infelizmente, essa gestão adotou essa prática de não fazer a manutenção dos veículos em nossa cidade. Então, eu deixo aqui, mais uma vez, essa reclamação. Quero aproveitar também o momento para fazer um agradecimento. Aqui é local de fazer as cobranças, mas também é necessário que se agradeça. E o meu agradecimento hoje é voltado à segurança, aqui em nossa cidade. Quero agradecer aqui à Polícia Civil, em nome da delegada doutora Betânia, à companhia, porque fizemos vários movimentos nessa casa, usei muitas vezes as redes sociais, os rádios, pedindo segurança para a zona rural. E, graças a Deus, Presidente, a Excelência que é da zona rural, há mais de dois meses não vem tendo ocorrência na zona rural. Com a presença do gato, com a presença da Polícia Militar, a Civil sempre se envolvendo, foi presa algumas pessoas, que não interessa a mim quem foi, que fazia mal à comunidade, isso aí é um problema dele, de se explicar com a polícia, mas que hoje trouxe uma tranquilidade para a zona rural. E eu acho, assim, que é o nosso papel buscar a segurança para a zona rural. Eu participei aqui de audiências públicas, fiz cobranças aqui, apresentei vários requerimentos nesse sentido, usei a rádio, as redes sociais, como já falei, porque sei que a segurança é dever do Estado e direito do cidadão. E, graças a Deus, eu estou vendo isso acontecer na zona rural, apesar de não ser atendido a alguns requerimentos, onde solicitava a volta dos postos policiais para a zona rural, mas eu vi a presença da polícia com frequência na zona rural, fazendo esse trabalho e melhorando a vida das pessoas que viviam lá, aterrorizados com essa prática de assalto que passou aí mais de anos, fazendo um verdadeiro inferno na zona rural. E, graças a Deus, eu tenho a minha consciência tranquila, venho fazendo o meu dever, jamais vou à porta de uma delegacia buscar defender um bandido, não faço isso, porque entre ele e o cidadão, eu fico do lado do cidadão, fico do lado do agricultor, do homem do campo, que quer viver em paz, que quer viver tranquilo na zona rural. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Obrigado.